Paz e bem, irmãos e irmãs, o Evangelho proposto para este sábado é de Mateus, capítulo 17, dos versículos 14 ao 20. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto à multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse, Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes caem no fogo ou na água. Levei-os até seus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu, Ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora, o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular, Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu, Porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tiveres fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha, vai daqui para lá e ela irá, e nada vos será impossível. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, a fé é um dom de Deus. Deus é uma força sobrenatural que Deus coloca em nós. Ela depende da graça de Deus e da ajuda do Espírito Santo, para mostrar que existe e para se manifestar. Mas, vidas do cacecismo, da Igreja Católica, não é menos verdade que crer é um ato autenticamente humano, que não se opõe à razão. Sendo, porém, uma adesão pessoal do homem a Deus e ao mesmo tempo, e inseparavelmente o assentimento livre a toda a verdade revelada por Deus. O ato de fé supõe a liberdade da vontade. Andam juntas duas afirmações que parecem contraditórias. Creio porque Deus me concedeu o dom da fé e creio porque quero crer. Jesus insiste na necessidade da fé. Geração sem fé e perversa, a fraqueza da vossa fé. Se tiveres fé, são expressões que lemos no texto de hoje. A fé dos apóstolos não era maior do que um grão de mostarda, por isso se sentiam impotentes. Com o mínimo de fé, diz a eles, Jesus, nada vos será impossível. Que assim, pensamos nos dias de hoje que Jesus aumente a nossa fé e que com a pouca fé que possuímos, possamos realmente transportar montanhas e acreditar que para Deus nada é impossível. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos.